E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso E nesse vídeo estamos aqui com mais um Boss de Nioh 2 para explicar para vocês como matar mais um Boss Nesse vídeo eu estou com o Boss da Demo, eu não lembro o nome dele mais, mas é o Boss da Demo, tá? Vai estar o nome dele no título e na thumb também O que a gente vai precisar? Bom, como eu falo em todo vídeo de Boss, sempre vem aqui, realiza a oferenda, vai no bazarzinho do Kodaminha E compra aqui o Elixir até o 8, show? Show Espírita Guardião, eu estou usando o Makami, mas só que de Almecência dessa vez eu estou usando coisas diferentes Olha só quem diria Trocar Almecências, eu estou usando a Almecência do Gozuki Por incrível que pareça, a Almecência do Gozuki tira muito o Ki do inimigo, muito, muito mesmo E o Namahak O Namahak, nessa parte do jogo vocês não vão ter 3 possibilidades de encaixar 3 Almecências Depois desse Boss você tem Então eu estou usando aqui o Gozuki e o Namahak, que vai ser... É Namahak, não sei se é assim o nome dele, enfim Eles são essenciais, vocês vão entender o tanto de dano de Ki que eles dão Espírito Guardião no Talo E de habilidades, meu amigo Agora vocês vão aprender como ficar com o dano muito alto Olha só, vocês vão usar aqui Carnificina Que aumenta o seu dano, mas diminui sua defesa E vão usar o Talismã da fraqueza do inimigo No caso, o inimigo é de fogo De fogo e água Eu vou usar o Talismã da água, que já aumenta o dano Você pode usar o do raio, pode usar o da purificação Da purificação não Usa o do fogo, do raio Usa esses daqui que vão ajudar pra caramba Tá muito apelão a esses Talismãs no Neo 2 Eu não tinha percebido isso, mas agora que eu percebi, vocês vão ver o tamanho do dano que eu tô dando nesse bicho aí Bom, vamos que vamos Vamos entrar aqui no boss Vamos se bufar Carnificina Talismã da água E a gente vai entrar no boss Opa, entra, entra Entrando no boss ele já vai tacar a magia em você A gente vai que vai Espera os ataques certos Olha o dano, olha o dano, olha o dano Vixe marido, o dano é muito alto Olha, vai dar 3 flechadas, 1, 2 Toma cuidado Mas fica meio próximo dele E quando você for ver que ele vai atacar, por exemplo, esses golpes aí Olha Tem um bolinho, olha Olha o dano, olha o dano Quase mil por hit, velho Isso é louco Tá desvindo a carnificina, tá muito apelão, olha Fica meio próximo dele e espera os momentos pra atacar Esse aqui, por exemplo Quando ele dá as flechadas, você desvia Vai dar 2 a 3 flechadas De 2 a 3 Bateu 1, 2 Toma cuidado com o hit, já tomei aqui, mas tá bom Tacou magia Tá quase cookie zerado Cookie zerado, eu tô usando a katana Tá cookie Ó, vamos sebofar de novo Vamos mandar água Cookie zerado, a gente vai usar o saque do Lai Que vai facilitar bastante a vida dele, ó Usando aqui, ó Ó Beleza Agora zerou o kick, a gente vai dar um golpe O saque do Lai Uns um atrás do outro O saque do Lai O saque do Lai Era pra dar pra usar mais, mas deu pra usar um só Mas é pra usar quando acaba o kill Eu demorei um pouco pra chegar perto Bateu esse aí, ó Um, dois Afasta Vai dar esses mil de dano Ó, bateu Ó, você viu que ele furou Dá uma esquivadinha pro lado, ó Você vê que quando acaba o buff, meu dano diminui bastante Tipo, vocês vê o tanto de dano que só aumenta, velho Cê é louco Ó, buff de novo Não vou usar o talismã da água que não vai dar Flechada Vai dar três flechadas no ar Acabou com o meu ki Tem que tomar cuidado com isso Acabou com o meu ki duas vezes ali no cantinho Foi sacanagem isso aí, eu achei Mas vamos que vamos Ó Aproveitar e usar o talismã da água E aí usar Ó, bateu, 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 bateu Esquiva Quando ele sair do Hinyokai Usar o talismãzinho da água aqui, ó R2 bolinha Pra ele ficar esperto Usar o Carnificina de novo Ó, com cuidado com esses golpes dele 1, 2, 3, 4 Se cura se precisar Ó, vamos usar o Gozu aqui agora, ó Toma Olha o tanto, ó Tirou Tirou o ki Saque do Lai Saque do Lai Saque do Lai Saque do Lai Cê viu, Deus vai dar três saques do Lai seguido, velho É absurdo, mano E claro, pra finalizar Vamos usar aqui o Espírito do Guardião Se ele não me agarrar Ó, toma, toma, toma Toma, toma Toma Matamos Cês viu que top que foi agora O dano aumenta muito com essas coisas No caso, se você tiver usando outra arma Cê pode adaptar pra outros golpes, tá Claro que naquele modo onde dei três saques do Lai seguido Que é pra esse golpe da espada, ó Quer ver? Ele faz isso aqui Aí ele já dá um em seguida Deu pra dar três Cê pode adaptar Se a foice tiver um golpe parecido Ou se você quiser atacar normal Também pode Com a Katana Eu gosto de fazer isso Que fica mais fácil Agora Se você estiver usando uma Odashi Por exemplo Outra arma Cê pode adaptar Não tem problema Está Completamente Aberto a adaptações Essas dicas que eu estou dando aqui Beleza? O essencial mesmo vai ser a Carnificina E o Talismã da Água Já vai ajudar você pra caramba O Gozuki também vai ajudar bastante Espírito Guardião no máximo Se manter perto dele E ir desviando Esperando os momentos pra atacar Também é bom Ele não tem muito segredo não, tá? Não tem muito segredo Tipo, ah, não tem muita coisa específica nele Porque ele é um chefe que ele se movimenta muito Ele não tem costas Então ele ataca dos dois lados Não dá muito pra você saber o que fazer Mas assim, desse jeito que eu ensinei Vai ficar mais tranquilo Você tomando um cuidadinho Beleza? Bom, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até agora Compartilhem nas redes sociais Compartilhem pro seu vô, pra sua mãe Pro seu cachorro Qualquer pessoa aí E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até a próxima E tchau!